Isso aqui É, vai dar Quem é a derivada disso? Quem é a derivada disso? É isso Se o x é negativo Entendeu? Agora tem uma outra coisinha aqui interessante Que é o seguinte Não, mas isso eu acho Não, não dá pra dar Olha aqui Quando você tem Quando você tem a No sistema UV Pega essa bissetriz E essa Você pega a Elipse Elipse não A hipérbole aquilátra Qual é a hipérbole aquilátra? Ai dá que sobra Qual é a hipérbole aquilátra que dá? É o 2 Menos V2 Igual a 1, certo? 2 menos V2 igual a 1 Quando você pega um x Positivo Onde é que está o seno hiperbólico de x Cosseno hiperbólico de x É um ponto aqui em cima Esse ponto é um ponto Cosseno hiperbólico de x Cosseno hiperbólico de x Cosseno hiperbólico de x A área de ômega 1 É a área Esquece essa parte de baixo Essa área Via da área de uma função Qual é? V Igual Porque isso aqui U2 menos V2 Igual a 1 Dá o que? V2 Igual a U2 menos 1 Então essa parte de cima Dá a área da seguinte função Abaixo da função A função F de U Igual a quê? A raiz de U2 menos 1 A parte de cima É o gráfico dessa função Que U2 menos V2 É U2 Quem é V2? U2 menos V2 é 1 Então quem é V2? U2 menos 1 Agora quem é a área De ômega 1? É a integral de quê? De 1 Ao Cosseno hiperbólico de x Da função f Então fica a raiz de quê? De U2 menos 1 Agora eu vou fazer a seguinte mudança O Cosseno hiperbólico Ele leva o intervalo 0 Mais infinito fechado No intervalo 1 fechado Mais infinito Então eu vou fazer a seguinte mudança Eu vou pegar aqui E chamar De U Do Cosseno hiperbólico de Z Se o U é o Cosseno hiperbólico de Z Quem é o D U? Hã? É o seno Hiperbólico De Z DZ E quem é A raiz de U2 menos 1? E quem é a raiz de U2 menos 1? Quem é? Vai ser o Cosseno hiperbólico de Z Porque eu vou fazer a mudança Com Z Maior que Ou igual a 1 Faltou dizer aqui Deixa eu ver Só explicar Aqui 1 igual ao Cosseno hiperbólico de Z Com Z Maior que Ou igual a 0 Então isso aqui vai dar o quê? O D U Vai ser o quê? O Seno hiperbólico de Z DZ E Quem é que vai ser a raiz de U2 menos 1? Quem é que vai ser? Vai ser o Cosseno Vai ser o Seno Hiperbólico de Z Então como é que vira a minha integral Com essa mudança de variável? A integral fica o quê? Fica a integral De Quem é? U2 menos 1 Quem é? Seno Hiperbólico de Z Quem é o D U? Seno hiperbólico de Z DZ Então isso aqui fica Seno hiperbólico ao quadrado de Z DZ Agora quando eu mudei a integral Quando o U é 1 Quanto é que vale o Z? Quem é Z Quem é Z É o arco Cosseno Hiperbólico de quem? Cosseno hiperbólico de X De U Desculpa Arco Cosseno hiperbólico de U Aí eu te pergunto Quando o U é 1 Quanto é que vale o Z? Vale 0 E quando o U é o cosseno hiperbólico de X Quanto é que vale o Z? Quanto? X Porque fica Arco Cosseno hiperbólico de X Que é X Agora quanto é que é essa integral? Vou fazer essa integral aqui Quem é essa integral? Fica a integral de 0 a X Eu te pergunto Eu te pergunto Quem é o seno hiperbólico ao quadrado de Z? É o cosseno hiperbólico de 2Z Menos 1 sobre 2 DZ Isso aqui já foi feito Isso aqui já foi feito Agora Quem é a integral do cosseno hiperbólico de 2Z sobre 2? Seno hiperbólico de 2Z sobre 4 Isso aqui dá o seno hiperbólico de 2Z sobre 4 Menos o que? Menos Z sobre 2 Isso variando de quanto? De 0 a X Então quanto é que dá isso? Dá o seno hiperbólico de 2Z sobre 4 Menos o que? X sobre 2 Seu valor no X Menos o valor no 0 Quanto é que dá o valor no 0? 0 Então isso aqui dá Metade Do seno hiperbólico de X Vezes O cosseno hiperbólico de X Menos X sobre 2 Isso é a área de quem? Volta pra cá É a área de ômega 1 Mas agora eu quero a área Eu vou pegar esse setor aqui Esse setor é lípido Esse setor hiperbólico Esse setor aqui que eu vou chamar de ômega Então eu te pergunto Quem é a área de ômega? Volta pra cá Quem é a área de ômega? A área de ômega Olha aqui Aqui É a área do triângulo Quanto é a área do triângulo? A área da base Vezes a altura Dividido por 2 Então isso dá Metade Do seno hiperbólico de X Vezes o cosseno hiperbólico de X É a área do triângulo Menos A área de quem? De ômega 1 Menos metade Do seno hiperbólico de X Vezes o cosseno hiperbólico de X Menos X sobre 2 Quanto é que dá essa conta? Quanto é que dá? X sobre 2 Então esse X aqui Que dá esse ponto A metade de X É a área desse setor Isso é mais uma semelhança Com a trigonometria Com as funções Trigonométricas Porque estão lembrados Lá no círculo trigonométrico Quando você tem Ó Pra concluir Círculo trigonométrico O V O 2 Mais V2 Igual a 1 Perente Você pega Um ângulo X aqui Pega um ângulo X aqui Em radianos Isso aqui é 1 1 Menos 1 Menos 1 Quanto é que vale O comprimento do setor? O comprimento do setor É numericamente igual Ao ângulo em radianos E quanto é que vale A área desse setor? Quanto é que vale A área desse setor? Lá do cálculo 1 Você lembra? A área do setor É a medida do arco Que é X Vezes o raio Que é 1 Tido por 2 Também dá o que? X sobre 2 É mais uma semelhança Só que o setor aqui É um setor Circular Aqui é um setor o que? Hiperbólico Hiperbólico Você pode dizer que as funções Seno e cosseno São funções Elípticas Olha ó Você pode até falar que as funções Você tem as funções hiperbólicas E as funções seno e cosseno São as funções elípticas Porque as funções hiperbólicas Elas aparecem Na Hipérbole Unitária A hipérbole o que? O 2 Menos V2 Igual a 1 E quem é a elipse unitária? O 2 mais V2 Igual a 1 Quem é? É o círculo Então você pode dizer Tanto que as funções Trigonométricas Que elas seno e cosseno São funções circulares Ou são funções elípticas Porque elas são feitas Na elipse unitária E as funções hiperbólicas Porque são feitas na hipérbole Entendido? Tem mais coisa Para encerrar Essas funções hiperbólicas Mas isso fica na aula que vem Hoje eu vou liberar vocês mais cedo Tá?